Deite as proposições compostas a seguir, assinale a alternativa que apresenta um conectivo lógico do tipo de junção exclusiva. Opa, a questão está trabalhando com os conectivos lógicos. Olha aí o método dos 50 em ação, conectivo lógico. E aí, essa é a primeira técnica, interpretei. A segunda técnica é para você resolver. A técnica R, que é onde você estuda, revisa, exercita, aprende a estudar da maneira correta e qual macete, qual método, qual técnica utilizar dentro do nosso método, ela vai te falar que de junção exclusiva, você tem que buscar o ou ou, que é uma coisa exclusiva. Ou o Renato é carioca ou o Renato é baiano. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Beleza? Essa é a ideia da disjunção exclusiva. Então, vamos buscar. Beleza? Vamos lá. Letra A. Se Joaquim Manuel de Macedo escreveu a Morenia, então, isso é disjunção exclusiva? Não. Esse daí é o conectivo C, então, também chamado de condicional. Beleza? Letra B. Frevo é uma dança pernambucana. E. Quita é a capital do Equador. Isso é o conectivo, gente? Não. Esse é o conectivo E. Conjunção. Marisa Capixaba ou Potiguar. Opa! Marisa Capixaba ou Potiguar. Aqui só tem um ou. Mas esse ou, galera, ele é exclusivo. Mesmo ele não colocando o ou ou, né? Por que ele é exclusivo? Cara, ela não pode ser Capixaba e Potiguar ao mesmo tempo. Então, qual que é o ou exclusivo? É a letra C, Marco V da Vitória. Essa questão pegou muita gente nesse concurso. Por quê? A galera ficou esperando o ou ou e não ficou ligado que é ou uma coisa ou a outra, né? Porque, geralmente, as bancas, elas colocam o ou ali de cara. Esse ele escondeu um, mas é o exclusivo. Beleza? Letra D. Robert Val é o enfermeiro ou o professor. Ele pode ser as duas coisas. Não é exclusivo. Banana é amarela. C e somente C. Então, ali na letra D é o conectivo de junção. Ou de junção inclusivo. Ou normal. E na letra E é o C e somente C, que é a bicondicional. Então, o gabarito é a letra C. E nós aprendemos os cinco conectivos. Beleza? Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para o concurso da UFRJ? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você. Se liga na parada. Você vai levar um módulo, um curso completo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Você vai levar um módulo, um curso completo de raciocínio lógico. Você vai ter acesso ao suporte Tira a Dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você vai ter um campo para tirar a sua dúvida. E mais quatro bônus exclusivos. Acompanhe aí. Bônus 1, você vai levar um e-book com 210 questões. Bônus 2, você vai levar um cronograma do zero ao gabarito, onde fechamos esse edital em seis semanas. Bônus 3, três simulados da UFRJ com estilo da prova. E bônus 4, incalculável, mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano pelo preço de seis. Marcão, quanto custa tudo isso? Continha de padaria. Olha, continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12. É isso mesmo. 12 de 30 e 72. Então, não perde tempo. Clique aqui no link abaixo e faça logo a sua matrícula para você começar o quanto antes a sua preparação. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através desse número do WhatsApp. 021, anota aí. 970044133. Falar com a Carol. Legal? Beleza? Recadinho dado. Agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.